Tênios, o que você está fazendo por essas bandas? Consegui munição, caras. Olha aqui. Ele é o velho Papai Noel. Põe debaixo da nossa árvore. O que trouxe? Chocolate? Meias secas? Merda! Chucrutes na colina, 12 horas! Tá emperrada! Tênios, acabe com eles! Era isso? Procurem por mais. Dênios, que diabos foi isso? Isso foi a gente. Belo tiro, Dênios. Aquele chucrute não volta pra informar nada. Como diabos eles estão passando pelo presente? 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos em breve, pessoal.